Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha a sugestão que eu estou querendo hoje mostrar para vocês que eu vou mostrar para vocês esse prato decorado com adesivo, extensio gente, muito simples, delicado que dá para você fazer para decorar a sua casa agora para o Natal, uma ótima sugestão para você dar aquele almoço com um prato decorado, olha só com sugestão maravilhosa então quer aprender como foi que você vai fazer isso aqui? com produtos que você pode adquirir comigo no meu WhatsApp de vendas com um valor super bom então já capricha no like eu tenho certeza que você vai gostar de estar aqui no meu canal fazendo parte dessa família de muita arte então venha comigo e roda a vinheta, vamos lá então gente, como eu havia falado no início do vídeo a gente vai estar fazendo a decoração desse prato aqui é um prato transparente aqui no canal eu tenho um vídeo que eu lancei que foi fazer uma decoração com adesivo transparente que eu vou estar utilizando hoje eu só mudei o tema numa placa de vidro redonda que eu ganhei e aí eu utilizei para fazer um centro de mesa para colocar como se fosse fruteira, bolo que aí também são sugestões para que você possa fazer aqui eu vou trabalhar com esse prato transparente e raso que eu acho que fica até melhor para a gente fazer distribuição das figuras tá bom? mas se você quiser você pode mudar um pouco a técnica e fazer no prato fundo também lembrando que essa técnica é uma técnica para a gente poder usar o prato mesmo no dia a dia tá bom? então eu vou estar trabalhando aqui do lado de fora do prato já lavei o meu prato passei álcool deixei bem limpo tá? se você não tiver álcool você pode passar vinagre o intuito do álcool e do vinagre é para deixar a peça limpa sem gordura porque vai até facilitar na aderência das pinturas tá bom? antes gente eu vou ensinar para vocês eu vou estar utilizando esse adesivo aqui já está recortado adesivo de rosas e folhas transparente que a gente tem aqui no estoque tá bom? e vou trabalhar com esse daqui que é o adesivo transparente de borboletas tá bom? então eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer para fazer o fundo da minha peça porque essa peça eu vou trabalhar o máximo transparente possível então eu vou estar explicando para vocês igual eu expliquei no vídeo como é que a gente faz para dar o fundo aqui na minha peça sem poder eu pintar o fundo da peça que eu vou fazer tá bom? gente eu vou estar utilizando essa tinta aqui a tinta vitro 150 tá? branca é uma tinta própria para vidro e porcelana aqui é um uma caixinha de leite que eu abri de suco tá? só para facilitar para espalhar a tinta eu vou colocar aqui um pouco minha tinta branca lembrando que essa tinta eu já mexi deixei ela do cabeça para baixo há algum tempo tá? é muito importante você fazer isso porque às vezes por gravidade toda a mistura de pigmentação ela desce para o fundo então tem que mexer bem a tinta tá bom? coloquei aqui um pouco de tinta no adesivo eu costumo fazer isso eu dou apenas um contorno irregular da figura se você quiser também prender com uma fita crepe aqui também pode aí eu venho com a figura aqui é... venho com o rolinho gosto muito de utilizar esse rolinho da Condor olha só tá? ele é pequeno se você não tiver você pode fazer você pode até vir com a esponja aquela esponjinha de louça quadrada pega no produto tira o excesso e vai dando um batidinho até preencher tá? eu vou com o rolinho que eu acho mais prático ó pego aqui toda a tinta ó tiro todo o excesso e aí eu venho aqui ó em cima da figura e vou pintando ó até preencher toda a figura tá? igual eu falei pra a figura não ficar saindo você quiser você pode prender ela com a fita crepe ó a primeira de mão como essa tinta ela é transparente realmente ela vai ficar um pouco meio transparente você ainda vai ver consegui ver um pouco da figura olha só tá? ela vai ficar transparente mesmo é eu gosto de dar duas de mãos que já é o suficiente pra essa técnica tá bom? faz isso espera secar pra depois você vir fazendo todo o contorno pra facilitar pra que você possa enxergar a figura pra fazer o contorno da do desenho eu aconselho vocês a dar apenas uma de mão que já é o suficiente pra ela realçar o fundo tá bom? porque se você dá mais do que duas de mãos vai preencher tudo de branco você vai ficar sem saber aonde você vai fazer o recorte tá? e vou fazendo isso ó em todas as figuras que eu for utilizar pra fazer a decupagem lembrando gente que aí você pode acelerar a secagem dessa tinta com o secador soprador como é uma película de adesivo então pra que você não possa deformar o seu adesivo por conta da temperatura então eu aconselho que você dê uma distância boa e vá fazendo aí todo o processo pra secar bem a tinta na superfície da peça olha só tá? já tá seco todo seco agora eu vou fazer o recorte aqui ó bem rente com toda a minha figura utilizando uma tesoura de precisão gente fiz o recorte das minhas figuras aqui agora eu vou fazer a decupagem aqui no meu prato tá? lembrando que eu vou fazer aqui ó todo do lado de fora do prato tá bom? porque aqui na parte de dentro vai ficar livre pra que você possa colocar qualquer alimento garfo e faca não vai estragar a decoração que é o adesivo que vai tá todo atrás tá bom? aqui minha peça já tá bem limpa muito importante e agora eu vou fazer a decupagem então o adesivo é a mesma coisa eu pintei desse lado aí eu venho ó esse aqui é um adesivo transparente olha só ó por isso que é muito importante você pintar porque aí ele vai ficar todo com esse fundo ó dobro e vou fazer a decupagem aqui tá? no meu prato então eu venho vou tirando toda a película ó tá? quando você pinta o adesivo com a tinta é natural que o adesivo vai ficar um pouco mais rígido então eu só aconselho vocês a espalhar um pouco tá? com a mão assim apertar certificando que não tem nenhuma bolha ou ruga por quê? se eu vir com a espátula e apertar muito forte como eu inseri pintura aqui ela não foi no forno vai acabar descascando a pintura e aí vai é acabar é aparecendo aqui desse outro lado tá? então você pode vir até com a espátula bem de leve pra não arrancar a tinta e vir assim ó fazendo uma leve pressão só no nas extremidades pra pra que não possa levantar mas o adesivo ele tem uma boa aderência tá? no prato ó e vou aplicar essa outra figura eu sempre faço isso aqui ó levanto um lado e vou aplicar tá? ó como você vai pintar então o adesivo ele vai ficar um pouco mais rígido né? porque ele é uma ela é muito é a espessura dele é muito fina então você coloca a tinta fica melhor até pra você fazer a adaptação porque aí a incidência de bolha diminui olha só a diferença do do fundo que eu dei com a tinta então o adesivo ele vai realçar a cor então toda a minha área aqui em volta ela vai ficar transparente então esse é o efeito que eu vou querer dar na minha peça tá bom? e vou fazendo a colagem do mesmo modo como eu ensinei olha só gente fiz toda a colagem aqui tá? vou fazer a distribuição ela aqui ó do lado do prato mas aí se você quiser pode tá fazendo com a figura maior na parte do centro colocar as folhas aqui ao redor tá tranquilo tá bom? então aqui eu vou utilizar pra fazer os complementos gente muita gente me pediu porque tem muita gente que ainda tá treinando ainda as folhas então eu fiz essa decoração aqui eu vou utilizar esse estêncil que é o estêncil de folhagem tá? que nós temos disponível aqui no nosso estoque de vendas então o valor tá muito bom olha só vou tá utilizando esse modelo aqui pra fazer os complementos de pintura aqui na minha peça tá bom? pra isso eu vou estar utilizando a tinta vitro 150 que é uma tinta própria para vitro e porcelana que aí eu vou fazer explicar o processo de fixação no forno pra gente poder usar olha gente aqui eu coloquei as tintas que eu vou estar utilizando marrom escuro o verde musgo e a tinta branca tá? vou pegar aqui o meu pincel pituar que eu estou utilizando o número 6 da condom tá? o meu pincel tá seco e gente uma dica muito importante eu escolhi um prato raso porque como eu vou utilizar estêncil se você for utilizar no prato fundo vai dificultar mais ainda pela questão da 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 posição do do estêncil na peça tá? então eu escolhi sempre o prato mais raso e se você for fazendo uma uma placa de vidro né? igual aquela que eu fiz então é uma placa muito plana que vai dar pra adaptar bem sem problema o estêncil tá? então aqui ó eu venho ó posiciono bem o estêncil se você quiser você pode até isolar outras partes tá bom? vou posicionar aqui vou começar primeiro com a minha tinta marrom escura ó pego no pincel desabituar tiro bem o excesso tá? tiro o excesso e aí eu venho como eles são eles são feitos os galhos e as folhas eu venho fazendo o preenchimento é do do galho tá? lembrando que essa tinta gente ela é uma tinta que ela tem ela é bem transparente então vocês não se assustem quando for utilizar ela tá? ó se como o meu pincel é largo se passar para as folhas não tem problema tá? então eu venho ó e aí com o pincel ainda sujo ó aqui sai um pouco da posição se você quiser você pode prender com a fita crepe tá? eu venho com a minha tinta verde verde musgo ó pego aqui dou uma batidinha para tirar o excesso e vou fazendo agora preenchendo as folhas ó e as folhas como o pincel tá com marrom ela vai dar uma mesclada ó depois que eu fiz isso com o verde aí eu venho um pouco do branco bem pouquinho aqui ó ele vai acabar mesclando também tira o excesso e aí eu vou fazendo dando um batido e alguns pontos da minha folha tá? ó e vou retirar o estêncil olha só como ficou ó aqui dá pra vocês verem né? vai ter essa transparência realmente né? por conta de a tinta transparente mas aí se você quiser você espera secar reposiciona o estêncil e pode estar dando uma segunda demanda outra coisa gente também eu aconselho vocês quando você for fazer em cada sessão que você tiver fazendo o estêncil como de certo modo o estêncil ele vai acumular um pouco de tinta então pra não borrar então faz dá uma secada e continua fazendo pra que o próprio estêncil não venha borrar os outros compramentos que você acabou de fazer tá? gente é muito importante depois que você terminar de trabalhar com o estêncil que você não for fazer mais nenhuma pintura principalmente tinta vítreo você não se deixar secar vai dificultar pra que você possa lavar então ó já coloca dentro de um balde com água e sabão tá? ou de um refratário plano e o pincel pintuar também coloca na água porque se secar principalmente o pincel você vai acabar perdendo tá bom? e aí fazendo essa conservação você vai ter o seu estêncil pra utilizar pra várias técnicas gente quando a gente trabalha com o estêncil é natural que fique sempre aparecendo isso o estêncil ele não é ele não é completo ele não é junto com as figuras então eu vou fazer um acabamento aqui com o marrom escuro e um pouco do verde verde musgo então eu vou puxar os galhos pra unir as folhas no no cabo principal do estêncil ó olha só tá? fiz essa união aqui posso também puxar outros complementos eu posso puxar os galhos com verde deixando a minha a minha decopagem ela mais ela mais bonita né? então eu posso puxar os galhos assim ó eu posso dar uns batidinhos puxar outros galhos também e também sempre puxando ó os galhos no estêncil que você fez pra unir as folhas na qual eu fiz ó olha só pessoal eu coloquei também duas duas borboletas transparentes pra que você possa ver olha a diferença da figura transparente e dessa figura aqui que eu pintei de branco ensinei pra vocês no início do vídeo olha só a borboleta transparente né? e a figura que tá pintada então fazendo assim você conserva a sua peça uma parte maior de transparência né? e aí vai dar destaque as figuras na qual você fez a decopagem tá bom? então depois que você fez isso você pode tá passando até mesmo por cima das borboletas transparentes pra que ela possa realçar a cor é a tinta incolor tá? é uma tinta não é verniz é uma tinta pra dar brilho e ela realçar a cor das borboletas passa por cima e aí você vai deixar essa peça secar por vinte e quatro horas depois que toda essa peça secou vinte e quatro horas você vai colocar no forno de sua casa coloca assim mesmo tá? na grade e vai ligar a cento e cinquenta graus e vai deixar por meia hora tá? forno de cento e sessenta cento e oitenta ou duzentos graus você vai deixar a sua peça menos tempo mas vai colocar uma colher de pau na porta do forno e pra ela não aquecer tanto e você vai fazer a queima por vinte e cinco minutos ou até mesmo meia hora mas é muito importante você fazer o teste antes pra conhecer a temperatura do seu forno tá bom? olha só deixa eu colocar aqui pra vocês poderem ver olha só como ficou o nosso prato gostaram da ideia? então já capricha no like se inscreve no canal comenta compartilha tá bom? e até o próximo vídeo tchau 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 tchau